Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, resolução das questões de matemática da prova realizada pela Fundação Vonesp para o cargo de auxiliar de apoio administrativo para a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Prova realizada neste último domingo, informando a todos que as inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Osasco encerram-se no dia 31 de maio. Provas previstas, conforme de tal, para o dia 21 de julho. As inscrições para o concurso do Porto de Santos encerram-se no dia 6 de maio. Provas previstas para o dia 23 de junho. Continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Fundação Vonesp. É muito importante que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível das questões de matemática da Banca Fundação Vonesp. Cliquem na descrição desta videoaula, links das provas realizadas pela Vonesp, edital completo da Prefeitura de Osasco e Porto de Santos e também playlist com questões de matemática da Banca Fundação Vonesp. Então, vamos para os comentários das questões de auxiliar de apoio administrativo nível médio. Questão 16. Para a celebração do dia das crianças, Marcelo vai presentear cada um de seus alunos com três bombons e um chaveiro. Feita a compra dos presentes, cada bombom custando R$ 2,20 e cada chaveiro R$ 4,50. O valor total da compra foi de R$ 299,70. Com base nessas informações, pode-se concluir corretamente que Marcelo possui quantos alunos. Então, vejam, questão bem simples. Vamos chamar de X a quantidade de alunos de Marcelo. Então, nós temos aqui o preço do bombom, então, três vezes a quantidade de alunos, vezes cada chaveiro, que custa R$ 2,20, mais a quantidade de alunos multiplicado pela quantidade de custo de chaveiro, que é R$ 4,50. Isso dá um total de R$ 299,70. Multiplicando aqui, eu tenho, então, R$ 6,60X mais R$ 4,50X. Somando isso aqui, eu tenho exatamente R$ 11,10 vezes X, que é igual a R$ 299,70. Portanto, a quantidade de alunos que nós designamos de X vai ser R$ 299,70, dividido por R$ 11,10, que dá exatamente 27 alunos. Alternativa letra C. Questão número 17. Uma escola possui três turmas de quinto ano, a saber, quinto A, quinto B e quinto C, com 24 alunos, 32 alunos e 40 alunos, respectivamente. Para organizar a entrega dos canudos durante a cerimônia de formatura dessas turmas, Simone vai dividir todos esses alunos em grupos, com a maior quantidade possível de alunos por grupo, sem misturar alunos de turmas diferentes em um mesmo grupo, e com a mesma quantidade de alunos em todos eles, independentemente da turma a qual pertençam. Feita essa divisão, o número total de grupos formados será. Questão bem interessante. Para obter a quantidade de alunos, nós vamos utilizar o mínimo, o método da decomposição, o máximo divisor comum. Então, nós temos o seguinte. Dividimos pelos fatores primos, uma vez que tem quinto A, quinto B, com 24 alunos, e não tem o total de alunos. Então, dividindo pelos primos, quando o divisor é comum, uma vez que é o máximo divisor comum, eu vou colocar em vermelho, 12, 16, 20. Novamente, dividimos por 2, dá 6, 8, 10. Dividimos novamente por 2, continua sendo o divisor comum, 3, 4, 5. Não tem mais divisor comum, mas vou dividir por 2, continua o 3, 2, 5. Dividimos por 2, dá 3, 1, 5. O próximo divisor, que não é comum, é o 3, 1, 1, 5, e o próximo, 5. Então, o maior divisor comum desses três números aqui, é exatamente 8 alunos. Como nós temos, então, nós estamos calculando a quantidade de alunos, nós vamos utilizar, então, utilizamos o maior divisor comum simultaneamente, de 24, 32 e 8. Como nós temos 24 alunos da quinta A, 32 e 40, e eles podem ser agrupados, então, eu tenho 96 alunos. Como cada grupo tem que ter 8 alunos, então, nós temos aqui, 96 dividido por 8, nós temos exatamente 12 grupos. Dá para até saber quantos grupos de cada um. Então, se eu dividir 24 por 8, dá 3, 32 por 8, dá 4, então, já dá 7, 40 dividido por 8, dá 5, que dá exatamente 12 grupos. Letra D. Então, nós temos aqui, a primeira pizza, metade de mussarela, metade de calabresa. Então, temos aqui, a outra, a segunda, metade de pizza, metade de frango. Então, nós temos aqui, frango, palmito. E a terceira pizza, um terço de brigadeiro, um terço de banana e um terço de morango, ou seja, um terço de cada um deles. Então, a pergunta é, se a pizzaria cobra uma taxa de entrega correspondente a 10% do pedido, o valor total a ser pago por Eliana para essa comenda é? Lembrando que a pizzaria cobra, pela média, quando as pizzas são misturadas, pela média dos preços. Isso é um modelo tradicional da pizzaria. Então, por exemplo, a primeira pizza teve metade de mussarela, metade de calabresa. Então, a primeira pizza vai ser R$ 37,50, que está muito barato, mais 36 calabresa, dividido por 2. R$ 73,50, na média, ela pagou R$ 36,75. A segunda pizza tem um terço de brigadeiro, R$ 44,75. Um terço de banana, R$ 38,50. E um terço de morango, R$ 39,00, que dá R$ 121,50, dividido por 3, R$ 40,50. Portanto, pelas três pizzas, ela pagou a soma da primeira, segunda, terceira, R$ 124. Como a pizzaria cobra uma taxa de entrega de 10%, vou calcular 10% em cima disso, ou seja, multiplicar o preço das três pizzas por 1,10, 110%. 1,1, que é o 110%, multiplicado por 124, dá exatamente R$ 136,40, letra. Tudo bem, vamos continuar. Questão 19. A soma das idades atuais de César e de Eric é igual a 34 anos. Questão bem recorrente da Banca Munesp. Atualmente, o pai de César possui o triplo de sua idade, ou seja, o triplo da idade de César. E o pai de Eric possui o dobro da idade de Eric. A soma atuais dos pais de César e de Eric é igual a 81. Então, daqui a sete anos, daqui a sete anos significa futuro. Eu devo somar as idades atuais. Então, vejam. César mais Eric, 34 anos. O pai de César tem o triplo, três vezes. Eric tem, o pai de Eric tem o dobro, a soma da 81. Então, três vezes a idade de César, mais duas vezes a idade de Eric é 81. Vamos resolver esse sistema aqui. Vou multiplicar a primeira equação por menos dois. Fica menos dois César, menos dois Eric, menos 68. E vou somar com a segunda equação. Corta, corta, menos dois César, mais três César, dá a idade de César. 81 menos 64 dá exatamente 13 anos. Para saber a idade de Eric, vou substituir aqui. 34 menos 13, 21 anos. Então, Eric tem 21 anos. Hoje, daqui a três anos, César vai ter mais sete anos, Eric vai ter mais sete. Portanto, a razão daqui a sete anos vai ser 13 mais 7 dá 20, idade de César. 21 mais 7, idade de Eric, simplificando aqui por 4, 5 sétimos. Alternativa, letra A. Questão número 20. O pátio de uma escola é retangular com 54 metros de perímetro. Questão também recorrente da Banca Bunespe. Eles gostam muito de perímetro e área de retângulo. O comprimento do pátio é 3 metros maior que a largura. Nesse pátio será realizada uma gincana cuja realização cada criança ocupará uma área de 9 metros. Vejam, o que eu falei, eles gostam de colocar questões mesclando perímetro e área. Então, o número máximo de crianças que poderão ser acomodadas nesse pátio para a realização da atividade é... Então, primeiro, vamos calcular a área do pátio utilizando o seu perímetro. A largura, chamando de X, comprimento X mais 3. Perímetro é a soma das quatro medidas. Aqui mede X. Aqui também mede X mais 3. Portanto, X mais X mais 3 é 54. Somando X mais X mais X dá 4X mais 6 igual a 54. Passando 6 para o segundo membro, 4X igual a 54 menos 6, 48. Portanto, a medida X, que é a medida da largura, 48 dividido por 4, exatamente 12. Logo, as dimensões do pátio retangular serão 12 metros de largura, 15 metros de comprimento. Área. Base vezes altura. 12 vezes 15, 180 metros quadrados. Como cada criança ocupará uma área de 9 metros quadrados, basta dividir a área do terreno ou do pátio retangular por 9 metros quadrados. Portanto, 180 dividido por 9, teremos exatamente a quantidade de alunos, letra 20, letra E. Então, essas são as questões propostas para o concurso de Mogê das Cruzes neste último domingo. Gostaram? Façam a inscrição no canal. Ativem o sininho para que vocês possam continuar recebendo as notificações para as demais videoaulas para o concurso de Osasco e Porto de Santos, que serão realizados em breve pela Fundação VUNESP. Ativem o sininho, dê um like, continue no canal clicando na playlist Concursos Públicos Banca Fundação VUNESP. Um grande abraço e até as próximas. Tchau.